Ministério da Administração Estatal, Lihusi, Representante e Diretora Geral de Desenvolvimento Rural, Hamutukou, facilitador do Programa Umabak Bitlike, Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPNDS, sexta-ne, lançou na FATUK DAHULU construção do Programa Umabak Bitlike, no município de Bobanarunian. Lançamento do FATUK DAHULU Programa Umabak Bitlike, realiza-se a Aldeia Raifun Vila, Suco Raifun, posto administrativo Maliana Vila, município de Bobanarun. Sefe Suco Raifun, Domingo Salvador, agradece para o Governo Central, também pela Tulu, uma comunidade em Bacondi-Sang, Mouris, Vul, Neraverliu, mas pela Autoridade Local, nós, sugera para o Governo, a continuar a FATUK DAHULU Programa, também beneficia a direita da comunidade. O Governo Central, do FATUK DAHULU, O Governo Central, do FATUK DAHULU, a partir da comunidade. a minha liderança, a minha orgulha mesmo que a minha nação enfrenta a minha pandemia Covid-19 e a media social cataglianzula a minha comunidade, a minha 8º governo, o meu programa lá o nito a nito a a minha liderança sempre colaboramos com a minha goberna a minha a maioria, a minha representante ministro da administração estatal, diretor geral de desenvolvimento rural Rosito Guterres e Esperança Catag governo se continua programando também pela Tulu, onde a povo nem mora isso e a sistema UKL neração, então se pergunta o que a gente vai beneficiar a minha comunidade além da infraestrutura o que a gente vai beneficiar a minha comunidade será a reforma só eu e o que a gente vai é o que a gente vai é o que a gente vai é o que a gente vai benefício direito mas é o que a gente vai é o que a gente vai porque a gente vai combater a pobreza o que a gente vai o que a gente vai é o que a gente vai é o que a gente vai para a gente vai Obrigado.